Geraldo, em Foz do Iguaçu, seu pai já plantava café? Nós tentamos plantar café, inclusive plantamos lá, para a experiência, uns 100 pés de café que vieram do norte do Paraná. Foi feita uma escova funda para proteger, que a geada diz que queimava o café. Aí o café já estava mais ou menos com a altura de quase um metro, aí veio a geada. O meu velho foi fazer fumaça para proteger o café na madrugada, para não gear, assim mesmo queimou o café. Aí ficou só uns 3, 4 pezinhos de café lá que produziram, mas a gente não pôde aproveitar para fazer café. Então na Foz não produzia café. Isso foi em 2? Ah, isso foi em 54, 55, eu era piazão. Depois teve outra geada, né? Ah, teve várias geadas fortes lá em Foz, e teve uma geada forte também que foi até o norte do Paraná, que queimou todos os cafés. Interessante que Foz parece ser uma cidade quente, né? Quente. E é, né? E é quente, e no inverno, naquela época, no inverno, geava, mas de queimar a bananeira até o chão, mamão, desaparecia. A gente plantava na beira da mata, banana e mamão, para proteger da geada. Hoje em dia, não geia quase mais lá em Foz, porque agora tem a Itaipu, que solta vapor, então protege, né? Equilibra. Equilibra. Mas antigamente, geava. E no verão era um calor de 40 graus. É? É? É?